É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Alô, Timitica Aqui é o mais marrento, sou o MC Lourenço E aí meu povo, tô chegando, chegando de moto hoje Se apresentando na moto alheia, já ouviu falar disso? É o que mais tem, né? É o que mais tem, a gente se apresenta na moto alheia Essa moto aqui, ó, vai ser sua daqui a pouquinho Oferecimento moral motopeças e também moral autopeças Gostei da música, hein? Só faltou a amiguinha, ó Vem o amiguinho, sobe aqui, Arthur Vem o amiguinho, sobe aí Sou o MC Lourenço e vim passar mais de meu lado Daqui agora eu tô na moda porque eu vou autorizar Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe que eu não tenho idade Ó, diz que tá empinado, repara Ah, longe Eu só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Pronto, pode ver se Agora tô de motinha Agora tô de motinha Tô passando na sua mão Fica com direito a beijo, certo? Não vale nada Daqui a pouco o sorteio moral Autopeças e moral Deixa eu posicionar aqui, né? Pra ficar bonita lá no... Olha que moto linda, né? Linda essa moto É uma ronda Ronda o que, hein? Deixa eu ver Hã? É uma cento e... Cento e sessenta? Menino, socorre, hein? Daqui a pouco o sorteio pra você em nome Moral, autopeças e... Parece que alguém foi caminhando Moral, autopeças e moral, autopeças Você que comprou acima de duzentos reais Recebeu o cupom E preencheu corretamente Também tem dois vales de duzentos e cinquenta reais E ainda a cesta Traz a cesta aqui, Arthur Pega aí, ó Tem a cesta lá de fim de ano Moral, autopeças e moral, motopeças Mostra aqui pro pessoal de casa Daqui a pouco o sorteio Menino, mas tem tudo nessa cesta, hein? E eu posso concorrer, será? Tem aí o ouro branco Tem um monte de coisa Daqui a... Coloca uma amostra pra aquela lá Aqui, ó Isso Pronto Daqui a pouco o sorteio, então Você que comprou Cruza os dedos Fique ligado Dentro de alguns instantes Nós vamos fazer o sorteio Pra você, meu amigo telespectador Em nome Moral, autopeças E moral, motopeças Coe é o nosso Arthur